Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda em Pernambuco. Às 11h15 da manhã, ela participa da cerimônia de inauguração do Polo Automotivo Jeep, no município de Goiana. A presidenta retorna à Brasília à tarde e, às 16h15, tem reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Edinho Araújo, aqui no Palácio do Planalto. E hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, vai visitar em Salvador, na Bahia, áreas atingidas pelas chuvas e reforçar o apoio do governo federal ao município. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff prestou solidariedade aos familiares das vítimas de deslizamentos e também às pessoas desabrigadas pelas chuvas. Daniela Almeida, direto do Planalto.